Já peço perdão por essa aparência deplorável Mas a gente tá aqui, são três da tarde A gente tá enchendo os balões Tá ficando muito legal A gente tá fazendo tudo, eu e Arthur aqui, na mão Ele foi atrás do gás, eu fui atrás dos balões E aí, tamo aqui, ó Trabalhando, entendeu? Fazendo acontecer essa decoração aí Estamos começando mais um vídeo deste canal Diretamente de nossa casa, que está decorada De mim, que estou decorada Cadê o Arthur? Ele tá lá Toda nossa família tá aqui Toda nossa família tá exagerando As pessoas muito próximas da família estão aqui Por quê, amor? A gente vai descobrir o quê? O nome do bebê, né? A gente vai descobrir o nome do nosso bebê hoje A gente tem duas opções E a única pessoa que sabe o nome deste bebê é Maquinóbrega Eu mesma A dona dessa unha laranja descascada Tá desfocada, não dá pra ver E aí, hoje a gente vai descobrir, então, esse nome E ela tá um pouquinho só... Vamos lá, chegou todo mundo, agora vamos fazer logo Vamos fazer logo, vamos fazer logo isso aí É lógico, que isso, eu aguento mais Vamos fazer logo isso aí, vamos fazer logo isso aí Vamos fazer logo isso aí, então vamos Pessoal, vamos fazer logo isso aí E 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 aí Pessoal, pessoal, atenção Ai meu Deus Vamos fazer logo isso aí Meu Deus Eu tenho instruções, porque eu sou a detentora dessa informação Vocês vão precisar de, vocês dois Ou uma moeda Ou uma chave Ou uma faquinha Alguma coisa dura de metal Vou chamar que ela é o Boninho Eu sou o Boninho Eu sou o Dummy O Dummy Aqui, ó Já temos uma moeda Tem uma moeda? Mas é melhor uma chave, não é? Depende Depende pro quê? Depende, então Tem maior e menor, tá? Tem maior e menor ainda Você tá avisando Isso, isso Tá, temos uma moeda e uma chave Ó, isso aqui É uma raspadona Ah, não acredito Pera, você fez uma raspadona? Em algum lugar dessa raspadona Está o nome do Baby A Peraí, como que a gente vai fazer? A gente tem que apoiar? De um jeito Mas aqui o pessoal não vai ver É melhor não é É Mas aqui não pode dar pra eles verem Mas fica esse mistério no ar, entendeu? Tá bom, vamos Tá fazendo a porta Mas aí todo mundo faz Vocês conseguem ver? Tá escrito médio Tá escrito médio Tá escrito médio Tá ao contrário Vocês acharam muito rápido Tinha que raspar tudo Poxa Que saco Eles vão direto no nome Que isso Mostra aqui Mostra aqui Não é pau Não é não é Raspa em volta É, ó Peraí Ai, não creio Que legal Com aquele nariz do Arthur Ele era mesmo É, óbvio No ultrassom já deu pra saber Não é que não vai nascer no skate Né? Manuel Carra, parabéns Não adianta Não, não tenho E agora? E agora tem pinto aqui Vão ser três, três meninos nessa casa Arthur, Cook e Manuel E eu Mas você que manda Eu que mando Eu que mando Você é rainha soberana Exatamente Como é que chama esse evento? Esse aqui chama Pizzada do nome Pizzada do nome Pizzada do nome é esse evento Manuel das pizzas Manuel das pizzas Pizzada do Manu Pizzada do Manu Pizzada do Manu Pizzada do Manu Ai, eu amei É a pizzada do Manu mesmo É isso aí Vamos começar aqui a rodada Vamos De recados pro Manu Eu tenho que ser a última Eu e a Arthur A última? A última Então eu vou de pessoa em pessoa Pedindo recados pro Manu Então pega Pode deixar seu recado Posso deixar meu recado? Márcia, pensa que ele vai ver esse vídeo Claro Será que você vai estar com o cabelo neon ainda? Não, né? Acho que não Só se eu for fazer o ciclo do cabelo E voltar pro neon Pode ser, quando ele nascer Quanto anos ele vai ver esse vídeo? Ah, ele pode ver Mas ele entender mesmo? Os três Os três, é Os três? Então, Manu É o seguinte Você vai ser um cara muito legal Essa é a minha promessa pra você Que a gente vai te fazer ser um cara muito legal E muito foda E quando você precisar de qualquer coisa Qualquer corre que a sua mãe e o seu pai não quiserem fazer Olha, olha Que amor WhatsApp Amor Meu WhatsApp 999 E eu já te amo Ai, que linda Ai, meu Manoelzinho Meu amorzinho Eu tô assim numa expectativa pra você chegar Pra eu te estragar todinha Ai eu devolvo você pra sua mãe depois Tá bom É esse o mercado Lindo, tchau Oi, Manoel Fala pra você ser bonzinho na hora de nascer A gente ficou muito feliz de saber que você vai ser um menininho Tomara que você brinque bastante com seu priminho Que também tá aqui na barriga Que vocês sejam muito amigos Pega leve no parto Sua mãe tem um parto rapidíssimo, maravilhoso Isso mesmo Boa Fala, Manoel, tudo bem? Fala, Manoel Mais um pescador e corintiano na família, hein? E aí Fala, é isso Foi feliz Já decidiu o time dele, é isso? Já Descador ou corintiano? Não tem escolha Não, não tem escolha Manoelzinho, manoelzinho, fofinho, lindinho, bonitinho Meu amiguinho Eu vou subir na minha vida, eu vou ser avô duas vezes Estamos aqui, estamos na expectativa Que venha com Deus e saúde Tô muito feliz que esteja aqui É um sonho Tem que gravar o público Não caiu o ofício ainda Isso é muito legal Com certeza isso é legal E é mais um priminho pra brincar Obrigado Manoel, bem-vindo Estamos aqui muito felizes com a sua chegada E discordo do seu outro avô Não tem nada de corintiano, não É São Paulino como seu pai Igual que Morumi Assistiu o clássico E aí a gente brinca junto pra caramba Estou te aguardando Manoel, a gente tá tão feliz com a sua chegada Você vem cheia de alegria, cheia de saúde Quero ver você correndo lá em casa pelos corredores Pra gente brincar bastante, tá? Seja muito bem-vindo Oi, Manoel Aqui seu tio Estamos te esperando Quando você completar a idade Aí a gente vai aprontar bastante Fazer carrinho pra descer a ladeira Vamos ralar seus joelhos, seus cotovelos Vai ser muito legal Muitos band-aids É, bastante band-aids Oi, Manoel Eu tô te esperando aqui com muita alegria Pra ver quando você vai chegar A gente vai se divertir muito Eu, Rafael Vamos sempre estar brincando junto com você Manoelzinho Marcela, titia sua Você vai poder ir num jogo de futebol Titia deixa Mas vai ter que reservar o tempo pra dançar Ó, é corró É samba Até o funkzinho Sem seu pai saber Sem seu pai saber, tá bom? É nada O Arthur mora o pé de bolsa do funk É isso aí Vamos dançar bastante, tá bom? Boa Beijo Manoel, eu sou sua avó Caissara Aqui fica mais distante Mas, ó, eu tenho certeza que quando você tiver Já uma idade que seu pai já confia, sua mãe Você vai lá subir nas árvores, na mangueira No pé de ameixa, igual a Isabela, o Rafael E você mora no coração já da avó Assim, não tem como dimensionar o amor que a avó tem por você Enquanto eu tô feliz Te amo Eu estava torcendo pra vir um... Um Paulinho Ele falou que ia chamar Paulo Ia chamar Paulo Paulinho, por enquanto Porque o Paulinho, depois ele torna-se um Paulão, né? Então ele é um Manoelzinho e vai virar um Manoelzão Exatamente Tá bom Eu dou meu abraço Pra você, que você seja bastante feliz Seja um menino bonzinho pra sua mãe Porque ela é muito boazinha Um abraço e um beijo pra todos Ó lá, ótimo! Obrigada Eu não falei de uma coisa muito importante A gente quis fazer uma festa da cor do cookie Primeiro filho É, então olha aqui, as bichinhas são da cor dele E aí aqui depois é de glitter também Daí eu pensei, nossa, o cookie Aí eu fiquei pensando, mano, vai ser a pizzada do Manu Mas que dia é tão doce? Aí eu pensei Pô, dá pena cortar esse bolo, não dá? Aí a gente manda fazer esse bolo aí É tão lindo O bolo do cookie É de doce de leite Eu vou sair, né? Ai, meu Deus, tá duro? Tá duro? Essa casquinha, né? Hum, olha o cookie Mac, peraí, peraí, amor, peraí Espera, não corta Vai Eu preciso dessa foto Comparação Vai, chegou a vez de vocês Comece Filhos É a primeira vez que eu acho que eu falo assim E não só pra barriga da sua mãe Mas pra você ver isso quando você ficar um pouco mais velho Mas pode ter certeza que eu vou te falar todos os dias Você não nasceu ainda Mas pra gente, você já faz parte da nossa vida E o que a gente puder fazer pra te deixar feliz Que eu acho que esse vai ser o nosso É... Nosso... Novo sentido da nossa vida Vai ser esse a partir de agora Te deixar feliz Te deixar contente Te deixar saudável Eu já vou te deixar claro que a gente vai errar pra caramba Mas eu espero que seja pro melhor aí Filho, não tem nem como dizer como eu já te amo Eu te amo muito já Acho que o amor que eu tenho pela sua mãe também vai... Vai fazer com que a Tri pelo cookie Vai fazer com que... E eu posso sair aqui atrás Vai fazer com que a gente... Seja uma família extremamente feliz É isso É isso É tudo que eu tenho a dizer Você não vai falar palavras? Falou Não, eu ainda tenho muita dificuldade De falar com você Eu ainda tô cheia de medos Tô cheia de receios É uma responsabilidade que... Eu acho que a gente tá pronto Mas... Muito nova, sabe? Então ainda tenho muito medo É só consigo pensar nisso Eu quero ser sempre 100% honesta com você Quero que você saiba que sim A gente vai errar tentando acertar E que provavelmente quando você for mais velha Você vai levar isso pra terapia Mas tudo bem aí Porque, olha Provavelmente quando você for uma adolescente Que for fazer terapia Ou sei lá Porque você vai fazer terapia com uma criança Mas quando você for mais velha Que for levar as questões dos seus pais Você vai lembrar disso aqui E lembrar que a nossa maior vontade Era te ver feliz Sempre E... Então seja o que você quiser Venha como você quiser E a gente tá aqui Pra você A tia banca terapia Então é isso Agora vocês sabem que teremos o Manuel Né? E é isso Parece uma grande mentira Não parece Bem real Tá bem real aqui pra mim, pessoal Pra mim não deveria parecer Tá bem real Parece Mas acho que vai ser legal Eu digo T, sabe, o Manuel aqui Mas o rosto Como será que vai ser? O rosto Tchau 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 Tchau